Eu tenho a impressão de que o término do programa bagunçou ele. Cara, sabe o que bagunçou ele? Ah, a pessoa deve ter ficado triste demais, né, cara? Sabe o que bagunçou ele? O filho. A morte do filho dele. O filho, né? É, todo mundo fala isso. A morte do Rafa, cara, derrubou ele. Acabou. Que isso acabou com ele. E olha, você vê como esse negócio que eu falei pra você do exercício da liderança, essa coisa de como ele via a profissão e tal, o filho dele morreu, cara, ele enterrou o filho dele e foi gravar. Caralho, meu. E deu aquele monólogo dele de entrada, aquele texto. Maravilhoso dele, pós-morto, cara. Ele tinha acabado de enterrar o filho dele. Poderia ter ficado uma semana passando reprise. Totalmente compreensível, cara. Como foi muito mais compreensível, ele ter ido trabalhar. Porque no texto ele fala assim, e eu acredito que o Rafa tem orgulho de mim porque ele gostava muito do programa. E ele gostava que eu vinha trabalhar. Então, nada mais justo de eu prestar uma homenagem a ele vindo trabalhar e engolindo... Seco, né? Nossa Senhora. Pra o mundo ver ele. Não é que ele estava...